E aí galera, infelizmente eu tive um problema aqui no canal e por isso tive que retirar alguns vídeos. Por conta disso, nós vamos ter o vídeo hoje aqui no Xtreme Dogs Brasil. Mas eu vou deixar o link do meu canal secundário que eu criei na descrição e no primeiro comentário fixado. E lá eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu, o futuro do canal Xtreme Dogs Brasil e tudo o que vai ter de novo nesse canal secundário. Então, assiste lá, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu galera e tamo junto!